Quando era mais porra louca pra falar de hormônio, eu costumava falar que a Deca era o esteroide mais saudável. Boa frase, você sabe, você sabe. No meu livro de hormônio tem um relato de uma entrevista do Sérgio Oliva, né? E aí o Sérgio Oliva fala, pô, e Deca era uma coisa que na época lá os médicos prescreviam pra osteoporose, então, e era considerado algo saudável, algo assim que ele fala. Então, a Deca é um esteroide que não tem muito colateral agressivo, pelo menos não no curto prazo, a gente não pode falar que é inofensivo, né, que a Deca é demais. Porque, primeiro, ela não é hepatotóxica, então isso é um ponto positivo, né? Não é tóxico ao fígado, você pode usar cronicamente sem se preocupar com o fígado, basicamente, se estiver usando Deca. Interessante. Ela não é agressiva ao perfil lipídico, isso é um ponto positivo, né? A questão da HDL... É, um dos problemas do uso de esteroide cronicamente é que eles causam alterações no perfil lipídico desfavoráveis, aterogênicas, né, aumentando o LDL, o colesterol ruim, reduzindo o HDL, que é o colesterol bom, e a Deca, ela parece ter uma influência negativa no HDL, mas parece ser mais leve que a texto, né? Então ela parece ser menos aterogênica, né, então menos alteração. E, assim, você tem os colaterais androgênicos, né, normais, acne, queda de cabelo, tem esses efeitos, mas, normalmente, isso daí a gente fala, ah, isso aí, isso aí é tranquilo, essa parte, né, se tem muita gente que tolera esses efeitos estéticos, né? Tem cara que vai cair o cabelo e não vai ligar muito, vai se importar tanto, né, no meu caso. Então, é, tem gente que vai ficar muito preocupada, mas esses efeitos androgênicos, no geral, eles não causam dano à saúde, né, de forma geral. Agora, então, por isso, comparado a outros esteroides, ela não, eu considero que ela não é um esteroide muito agressivo à saúde, pelo menos no uso de curto prazo, né, nesse ponto aí, isso é uma grande vantagem da DECA, né? Às vezes eu penso assim, ó, se eu fosse fazer off-season hoje, se eu fosse um bodybuilder, vou fazer off-season, eu iria usar só DECA e texto. Só assim, ah, você não colocaria um Dianabol? Falei, cara, eu sei que o Dianabol vai dar um up a mais, um hemogeninho também, mas é, vai afetar mais a minha saúde, vai afetar mais o meu perfil hipídico, vai gerar um estresse hepático, eu não preciso. Eu posso simplesmente aumentar um pouco mais a DECA e texto, em vez de, em vez de usar um oral, assim. Então, por isso que eu gosto bastante da DECA, assim, porque ela, ela tem um potencial anabólico muito grande, semelhante a texto, e a carga de colateral dela é menos agressiva que outros colaterais, né, que outros esteroides, né? E um colateral que o pessoal atribui bastante à DECA? A tetinha. Então, eu particularmente nunca tive, né, ela tem a fama de aumentar a prolatina. O André pode falar um pouco disso aí. Mas, realmente, tem gente que tem, tem, tem relato de, de um mamilo ficar enxado. O gorila é um cara que ele passa próximo de, o gorila, é um cara que ele realmente fala, meu, eu não posso tomar DECA, que não toma DECA nem a pau, assim, porque tomou um pouquinho e já sai. Mamilo? É, já deixou de ser. Eu tenho com trembo isso. Com trembo? Eu tinha. Com a minha prolatina também, né? É, até da própria... Duas vezes que eu tomei, com a trembo, o mamilo enxou. A própria atividade ali, mais progestagênica, pode, tipo assim, tem duas coisas, a gente tem que pensar. Tem o tecido muscular em cima dele. Posso desenvolver glândula mamária, que é tecido fibroglandular, que a gente chama. Só que vocês já pegaram carne, alguma coisa assim, mesmo de animal. Você vê, cara, tem um tecido entremeado, tem gordura também, entendeu? Vocês colocaram no YouTube pra ver, cirurgia de ginecomastia, vocês vão ver. Não sai uma coisa ali bonitinha, vem um tecido fibroso, entremeado com gordura e tudo mais, né? Então, assim, muitas vezes o que acontece? Além disso, eu tenho o quê? Uma pele em cima, que é a pele do mamilo. Entre o mamilo, o tecido adiposo e o fibroso, eu tenho também um espaço virtual. Então, assim, a prolactina pode favorecer um pouco isso e as progesteronas, a progestina, né, no geral, pode aumentar o que a gente chama de edema perioreolar, que é uma presença maior de água debaixo ali do mamilo. Aí dá o quê? Aquele termo que a gente usa, puff nipples. Puff nipples é o quê? Uma coisa é a ginecomastia, que pode acontecer. Geralmente tem que ter a presença de um pouco de estrogênio pra desenvolver o tecido ali. Mas o puff nipples nem sempre é uma ginecomastia. Então, muita gente sente isso às vezes. É aquela enxada no mamilo. É aquela enxada. O mamilo fica mais protuso. Muitas mulheres têm... É esquisito, né, cara? É, muitas mulheres têm um padrão de mamilo assim também, entendeu? Vocês devem ter reparado, aquele mamilo protuso pra fora. E você vê que o problema do puff nipples é que, cara, às vezes ele dá perto do campeonato, tá ligado? E fica feio, né? E é difícil às vezes você resolver o problema. Tanto que você vê atleta pró com isso, às vezes você vê o cara competindo. Só que assim, às vezes da distância ali do palco o árbitro não vai perceber tanto. Mas já vi no Collier, mano. Já vi em outros atletas profissionais. Sim, isso, pô. É, uma mil enxadinha assim. Como se desencadeia isso daí? Hã? Como se desencadeia essa parada? Cara, isso dá até por estresse às vezes. Você pode ver que até, por exemplo, noites excessivas, mal dormidas, podem mudar toda a parte ligada assim à neurotransmissão. Então, por exemplo, a gente fala de prolactina. Eu até coloquei no post que eu fiz uma foto ali. Muitas coisas podem mudar tanto síntese quanto liberação dela, entendeu? Não que ela vá subir absurdamente. Mas essas variações podem mudar um pouco ali o aspecto estético da mama, né? E isso fica feio. O mamilo protuso pra uma competição, aí o cara perde um pouco o desenho de peitoral, entendeu? O cara vai dar aquele beliscão no mamilo e o negócio fica melhor. Mas assim, é diferente, né? Quando você põe, ó, passa a mão dele, ele... Ele retrai, porque ele contrai ali. O cara fez isso pra subir no papo. Você chegou a fazer isso? Quanto tempo? Não, nunca até sei. Já foi na praia, não ficou. Eu falei, não. Pra tirar foto, né? O cara fica assim pra tirar foto. Quando eu tive no meu segundo ciclo, eu fazia. Ah, melhorou. Daí daqui a pouco tá lá. Cara, daqui a pouco tá no piercing ali. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu tive essa porra, eu tentei tomar tamoxifeno, porque na época... Falei, ah, vou tomar tamoxifeno, deve ser gineco. Não fez nada. Tamoxifeno não fez nada. Na época eu até falei pro Banu, né? A gente era muito próximo. Falei, cara, não resolveu nada dessa porra aqui. Daí eu comecei a pesquisar e tal. Eu falei... Porra, os caras tão falando de proactina, dos tinex. Daí eu fui ver o preço, era caro. Eu era meio quebrado na época. Eu falei, ah, não, acho que vai... Eu esperei, daí um dia eu tava com a minha... Na época, minha ex-namorada, né? Tava deitado e tal. Daí eu olhei pro meu amigo assim, e ela tava próxima. Daí eu falei pra ela, você acha que tá estranho? Daí ela, tá. Cara, eu saí e fui pra farmácia mesmo.